Saudações, companheiros e companheiras, meu nome é João Pedro e vocês estão assistindo ao canal Rompendo com Velhas Ideias, um canal que tem por objetivo trazer análises sobre política, economia, filosofia, questões da atualidade, tudo sob o ponto de vista da ideologia científica do proletariado e marxismo. Companheiros, hoje trazemos novamente a nossa série Conceitos Científicos do Proletariado, série no qual abordamos os conceitos mais basilares, mais básicos da ideologia do marxismo, da ideologia científica do proletariado, destrinchamos e buscamos esmiuçar aqui propriamente para os demais companheiros e hoje estaremos tratando de uns conceitos mais básicos que devem ser analisados e que foi um ponto de partida propriamente de Marx para a compreensão da sua sociedade, que era a análise do modo de produção vigente em sua época, o capitalismo. O que é o capitalismo? O que constitui o modo de produção capitalista? A gente já abordou brevemente sobre isso em diversos vídeos e cabe aqui agora então fazermos um vídeo próprio sobre isso, definirmos as principais características do capitalismo, como que o capitalismo surgiu e as contradições internas do capitalismo, bem como a tendência geral de seu desenvolvimento. Essas e outras questões, portanto, é o que nós buscaremos responder neste vídeo. As condições da produção capitalista. O modo de produção capitalista é um modo de produção mercantil, no qual possui duas características fundamentais. A primeira é que o produtor imediato, o operário propriamente, ele não detém nenhum meio de produção e, portanto, ele vai ser obrigado a vender a sua força de trabalho para conseguir viver. E a segunda característica é que os meios de produção, eles são propriedade de capitalistas. Essa classe, ela não trabalha, né? Os capitalistas não trabalham, eles não fazem parte da produção direta, propriamente, e eles exploram propriamente os operários assalariados para obter o lucro do empresário. A produção capitalista, ela nasce a partir de duas condições primordiais. A primeira condição é que exista uma massa de operários, de trabalhadores propriamente, que não possuem meios de produção e que são obrigados, portanto, a vender a sua força de trabalho. Para isso, foi necessário expropriar os próprios pequenos produtores autônomos, né? Arrebatar os seus meios de produção que eles possuíam, né? Os seus pequenos meios de produção. Arruinar e escravizar os pequenos artesãos também. Expulsar da terra os camponeses, né? Os camponeses pobres, sem terra ou com pouca terra que existiu, e entre outras formas de expropriação. E, por outro lado, era necessário que essa massa de homens livres, propriamente, mesmo não tendo os meios de produção, era necessário que, para que eles fossem obrigados a vender sua força de trabalho, eles fossem livres, para vender livremente sua força de trabalho. Então, eles não podiam estar sob nenhuma relação escrava ou uma relação feudal de dependência. Eles deveriam, de fato, serem homens livres. Livres para vender, propriamente, a sua mercadoria, sua força de trabalho. Avançando para a segunda condição, os capitalistas, então, era necessário que eles detivessem os meios de produção, que foram arrebatados e expropriados dos pequenos produtores, dos artesãos, dos camponeses, entre outros, e quantidade de dinheiro suficiente para fazer frente à nova produção capitalista que se engendrava, condição na qual vai surgir, então, a grande indústria. Essa grande indústria, ela vai existir praticamente desde o começo do capitalismo, né? Desde que acontecem as primeiras revoluções industriais é que se estabelece, então, a grande produção, com uma característica muito fundamental do próprio capitalismo. Mas, historicamente, como que se deu esse processo dessa formação? A acumulação primitiva. O período histórico no qual foram criadas essas condições, duas condições que eu citei, operários livres de meios de produção e capitalistas detentores de meios de produção de dinheiro, inicial, propriamente, foi justamente no período chamado acumulação primitiva do capital. Período esse que aconteceu durante a abolição da escravatura, na qual houve a expropriação das terras dos camponeses pobres e que foi acompanhada, principalmente na Inglaterra da época, né? Que foi o processo que ficou mais conhecido pela acumulação primitiva, pela destruição de aldeias inteiras pelo país e a transformação de pequenos artesãos em camponeses em mendigos e vagabundos. E também foi nesse período em que os grandes comerciantes conseguiram obter uma vasta riqueza e muito dinheiro, principalmente através da pilhagem das colônias que estavam estabelecidas na época. E não só isso, mas também do saque contra o tesouro nacional, através de empréstimos, entre outros. Como Marx afirmou no tomo 1 de O Capital, abre aspas, A chamada acumulação primitiva não é, pois, mais que o processo histórico de dissociação entre o produtor e os meios de produção. A recordação dessa cruzada de expropriações ficará inscrita nos anais da história, com traços indeléveis de sangue e fogo, fecha aspas. A violência, portanto, ela foi a parteira da sociedade capitalista. A pequena produção mercantil, que já existia antes do capitalismo, né? O comércio e o mercado existem há muito mais tempo propriamente do que o capitalismo, ela se respousava principalmente em torno de meios artesanais de produção, na qual havia principalmente a aplicação da força muscular do trabalho, e que, né, por conta disso, não podia, naquelas condições, atenderem às exigências do mercado mundial à época e das grandes transformações sociais que estavam acontecendo, que estavam portando em constante desenvolvimento. Como Engels afirmou no Antiduring, abre aspas, O papel histórico do regime capitalista, de produção e de seu órgão, a burguesia, consistiu precisamente em concentrar e desenvolver esses dispersos e mesquinhos meios de produção, transformando-os na potente alavanca de produção dos tempos atuais, fecha aspas. Portanto, né, justamente com o capitalismo que surge a grande produção, que a pequena produção mercantil pré-capitalista não poderia suprir. A expropriação dos pequenos produtores e a centralização, a concentração dos meios de produção na mão de um punhado de capitalistas, vai representar, portanto, a transição entre a pequena produção artesanal e a grande produção. O capitalismo, nesse sentido, né, ele vai representar então a forma na qual foi possível desenvolver enormemente as forças produtivas de toda a sociedade. E claro, né, deve mencionar isso, a produção capitalista não vai representar o fim da pequena produção mercantil, muito pelo contrário. O capitalismo, ele vai nascer tendo como base a produção mercantil e ele não vai abolir ela, mas sim se desenvolver a partir dela. Tanto que atualmente, se a gente pega o número de pequenos produtores e pequenos burgueses, até hoje esse número é imensamente maior do que o número dos grandes capitalistas que existem, né, do que se conforma propriamente com pequena burguesia, a ponto de superar até 90% do número da chamada burguesia mundial. A gente vê, portanto, aqui o quão é errado supor que o capitalismo, como afirmam muitos supostos intelectuais atualmente, o capitalismo surge a partir de uma transição lenta e gradual de pequenos produtores mais antigos e sua conversão em ou operários ou em capitalistas, de acordo com a sua inteligência e a sua capacidade de racionalizar melhor os recursos e assim convertendo-se ou num operário ou capitalista. Isso é evidentemente falso. Essa concepção é a favorita dos economistas burgueses atualmente, né, cuja única preocupação é aumentar cada vez mais a taxa de lucro média das empresas e, particularmente, dos reacionários de todas as estirpes, como a camarilha, organização de elementos inimigos do povo que existe em nossos países, os chamados MBL, propriamente, que querem mostrar a todo custo que o capitalismo, que o capital, é fruto de um trabalho do capitalista, né, em sua transformação lenta e gradual de pequeno produtor a capitalista. Os assalariados de hoje, os operários, então, eles seriam os herdeiros daqueles pequenos produtores que não conseguiram, não tiveram inteligência suficiente, racionalidade suficiente, para tornarem-se detentores dos meios de produção. Marx, ele vai ridicularizar essa concepção idílica, ridícula, ainda não tomando do capital, abre aspas. Pretende-se explicar as origens da primitiva acumulação do capital, relatando-as como se fosse uma velha anedota. Em tempos muito remotos, dizem-nos, havia de um lado uma minoria trabalhadora, inteligente e, sobretudo, previdente, e, de outro, um bando desfarrapados, preguiçosos, que desperdiçavam tudo o que tinham e ainda mais. Ainda se explica que, enquanto os primeiros acumulavam riquezas, os segundos nada mais tinham para vender senão a pele. Deste pecado original é que resulta a pobreza da grande maioria que, ainda hoje, apesar de muito trabalhar, não tem para vender senão sua própria pessoa e a riqueza de uma minoria, riqueza que não cessa de crescer, ainda que, já há muito tempo, seus proprietários tenham deixado de trabalhar, fecha aspas. Portanto, na realidade, como a gente verifica, o capitalismo não surgiu de forma nada pacífico. Pelo contrário, surgiu da expropriação violenta desses trabalhadores detentores de meios de produção livres, que existiram ali do final da sociedade média e, na sua transformação violenta em operários. Ao passo que os grandes comerciantes que enriqueceram da colonização e da barbárie contra os povos originários da maior parte do planeta, enriqueceram e, assim, tornaram-se os detentores de meios de produção, os capitalistas. A contradição fundamental do capitalismo. A contradição básica que existe dentro da produção mercantil é a que vigora entre o trabalho social e o trabalho privado. Só que na produção simples, né, na produção mercantil simples, pré-capitalista, não capitalista, não havia uma oposição entre modo de produção e modo de acumulação. Na produção mercantil simples, como afirmou Engels em Antiduring, abre aspas, não havia razão alguma para existir o problema de saber a quem pertencia ou a quem devia pertencer o produto do trabalho. Com efeito, o produtor individual criava os produtos, geralmente com as matérias-primas de sua propriedade, produzidas não poucas vezes por ele mesmo, com seus próprios meios de trabalho e elaboradas com seu próprio trabalho manual ou de sua família. Não precisava, portanto, de apropriar-se deles, pois já eram seus sem mais esforços. A propriedade de produtos tinha, pois, como base o trabalho pessoal. Fecha aspas. A gente vê, né, que outra coisa vai acontecer na produção capitalista. Como a gente pode verificar, a questão do trabalho social, ela não existe apenas entre as diversas empresas, mas na organização metódica na produção de cada uma das empresas. Em cada uma dessas grandes empresas, a grande produção, inclusive, para citar atualmente as grandes multinacionais, são dezenas, centenas, até milhares ou milhões de trabalhadores assalariados que operam cada uma das partes da produção capitalista que é desenvolvida, desenvolvendo sempre uma operação parcial. Cada um deles não vai ter a parte completa da operação, muito pelo contrário, operações parciais do trabalho. Os meios de trabalho, né, os principais meios de trabalho são justamente as grandes máquinas. São máquinas, no geral, complexas, né, cada vez mais com avanço tecnológico complexificadas, que não podem ser operadas sozinhas. É necessário um grande número de trabalhadores que operem elas e que consigam, né, cada um a sua parte, mas gerar propriamente a grande produção. Isso até os dias de hoje, mesmo com a tendência cada vez maior à substituição da mão de obra por máquinas, essas máquinas também precisam ser operadas por operários que vão ser organizados metodicamente no interior de cada empresa. Isso é precisamente o que a gente chama de trabalho social. O capitalismo que generalizou a socialização do trabalho, no qual cada vez mais aglutina mais operários. Como afirmou Engels e o anti-Durin, abre aspas, a burguesia não podia converter aqueles mesquinhos meios de produção em poderosas forças produtivas sem transformá-los, ao mesmo tempo, de meios individuais para meios sociais de produção, manejáveis unicamente por coletividade de homem. E, com os meios de produção, foi se transformando a produção, que deixou de ser uma série de atos individuais para se converter numa série de atos coletivos. Da mesma forma que os produtos passaram de produtos individuais a produtos sociais. O fio, os tecidos, os metais, que saiam agora das fábricas, eram produtos coletivos de um grande número de operários, por cujas mãos deviam passar sucessivamente durante a elaboração. Ninguém mais podia dizer eu fiz este objeto, ele é produto do meu trabalho. Fecha aspas. Bom, apesar do caráter social da produção, os meios de produção são, evidentemente, privados. Não são dos operários, mas sim de um punhado de capitalistas. Os produtos dessa produção social, desse trabalho social, portanto, não vão ser apropriados pelos operários, mas sim pelos capitalistas. A contradição fundamental, portanto, que existe na produção mercantil simples e que existia propriamente, né, nessa produção mais simples, que era entre trabalho social e trabalho privado, vai ser enormemente desenvolvida um novo patamar, né, uma nova base de unidade dentro do capitalismo, que vai ser justamente a produção cada vez mais social, o trabalho cada vez mais social, baseado na ruína cada vez maior dos pequenos produtores, dos pequenos artesãos, dos pequenos camponeses e dos pequenos burgueses, e a incorporação destes no processo produtivo, e a acumulação cada vez mais privada dos frutos desse trabalho social, do fruto dessa produção social, propriamente a acumulação capitalista privada. A contradição entre essa produção cada vez mais social e a acumulação cada vez mais privada, ela vai se evidenciar, analisando propriamente as contradições de nossa sociedade, na contradição entre burguesia e proletariado, entre a classe dos trabalhadores diretos, né, e propriamente dos operários assalariados, que não detêm meios de produção e são obrigados a vender sua força de trabalho, aos capitalistas, que não trabalham e que possuem os meios de produção. A natureza das relações entre burguesia e proletariado e as relações de classe entre elas serão reveladas, propriamente, pela teoria marxista, através da teoria do valor-trabalho, e a compreensão do que é a mais-valia, o trabalho excedente, que no capitalismo assume a forma de mais-valia, e que a gente vai desenvolver num próximo vídeo de conceitos científicos do proletariado. Mas pra fecharmos esse vídeo, qual que é a tendência geral que Marx apontava pro desenvolvimento dessa contradição entre apropriação cada vez mais privada e trabalho cada vez mais social? O Marx, ele entende que, para e passo, a expropriação dos pequenos produtores, dos pequenos burgueses, dos pequenos artesãos por parte dos grandes capitalistas, passa a ocorrer a expropriação dos próprios capitalistas, os capitalistas maiores expropriando os capitalistas menores, e a centralização cada vez maior do capital, a monopolização cada vez maior do capital, que cada vez mais está concentrado em um pequeno punhado de capitalistas. Essa contradição, por sua vez, torna o trabalho cada vez mais social, e a acumulação cada vez mais privada. E assim, responde Marx pra onde essa tendência nos levará. Abre aspas. À medida que diminui constantemente o número de magnatas do capital, que usurpam e monopolizam todas as vantagens desse processo de transformação, cresce no seu conjunto a miséria, a opressão, a escravidão, a degeneração, a exploração. Mas também aumenta, ao mesmo tempo, a revolta da classe superária, que é instruída, unida e organizada pelo próprio mecanismo do processo de produção capitalista. O monopólio do capital torna-se o entrave do modo de produção, que se desenvolveu com ele graças a ele. A centralização dos meios de produção e a socialização do trabalho chegam a um ponto que se tornam incompatíveis com o seu invólucro capitalista, que acaba por rebentar. Soa a última hora da propriedade privada capitalista. Os expropriadores são, por sua vez, expropriados. Fecha aspas. Era isso pra esse vídeo. Agradeço a você que assistiu. Peço que se gostou, curta e se inscreva no canal. Se possível, nos ajude financeiramente através do Seja Membro e de outros meios de auxílio monetário pra que a gente continue desenvolvendo aqui a nossa propaganda através do nosso canal no YouTube. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.